Pessoal, se vocês já viram o vídeo da minha irmã, vai logo lá, mas quando acabar esse vídeo. E se vocês já se inscreveram, se inscreve. É a capa da leitura. Está todas as outras pintadas que eu não tenho. Foi eu que pintei. I see a red apple. I see an orange pumpkin. I see a yellow flower. I see a green pear. I see a blue hat. I see a brown acorn. I see a black crow. I see a black crow.